Legal essa questão de concurso aqui, que muita gente se confunde e acaba errando a questão. Então preste atenção, ó. Mari foi a décima terceira colocada em ordem ascendente e a décima terceira colocada em ordem descendente em um concurso. Quantas pessoas estavam no concurso? Aqui é quantas, ó. Quantas pessoas estavam no concurso? Estão aqui as opções, vou dar 10 segundos, pensem um pouquinho aí, depois deixem nos comentários que eu vou mostrar a solução passo a passo. Vamos lá? E aí, conseguiram resolver? Bom, a gente sabe que Mari foi a décima terceira colocada. Então aqui, ó. Décima terceira colocada em um concurso em ordem ascendente, ou seja, em ordem crescente, ó. Em ordem crescente, ela foi a décima terceira colocada. O que a gente conclui? Que antes dela, tinha 12 pessoas, beleza? E a questão fala também que ela foi a décima terceira colocada em ordem descendente, ou seja, em ordem decrescente, né, contando de trás para frente, também ela foi a décima terceira colocada. Então também tem 12 pessoas na frente dela. Então cuidado, você não pode somar aqui, ó, 12 mais 13 mais 12, né? Ela equivale a uma pessoa. Então 12 mais 12, 24, com a Mari, que foi a décima terceira colocada. Então o total 25 pessoas. Quem marcou a letra B, ó, gabarito a questão. Show de bola? Bom, chegamos ao final de mais uma explicação. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa aquele like no vídeo para ajudar o canal do professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, quero te convidar a se inscrever. Não esqueça de compartilhar aí nas redes sociais com os amigos de vocês, valeu? Grande abraço do professor Robson. Espero vocês na próxima aula.